Oi gente, tudo bom? Olá! Olha quem tá aqui! Sou eu! O Thiago, pra quem não sabe, não conhece, ele é o meu namorado. A gente já gravou vários vídeos aqui pro canal e vocês estão pedindo muito pra gente contar como nos conhecemos, né? Nossa história de amor. E aí eu convenci o Thiago pra gravar esse vídeo, ele tava um pouquinho tímido, né? Porque ele só gravou vídeo de besterol até agora. E agora vocês vão conhecer um pouquinho a nossa história. É assim, acho que todo mundo sabe que eu terminei um relacionamento bem longo e eu não tava querendo namorar ninguém. E tava passando assim por um momento, sei lá, de ai, quero ficar sozinha. Aí tá, daí teve um dia que saiu eu, a Amanda e uma amiga dela que eu conheci também, que ficou minha amiga, que é a Ana, Ana Luisa. A gente foi pra um barzinho e daí ela tava de rolinho com um amigo do Thiago. E daí ela falava, ai, que eles brigavam demais. E daí ela falava, ai, porque o amigo dele, o Thiago, sempre me ajuda, me dá muito conselho, porque o Thiago isso, porque o Thiago aquilo, e o Thiago pra lá, e o Thiago pra cá. Aí eu pensei, meu Deus, Ana, aqui é o Thiago, me mostra uma foto dele. Aí tá, daí ela foi lá e me mostrou o Instagram dele. Eu falei, ah, eu conheço ele, porque eu lembrava do Thiago da academia, onde eu treinava. Só que eu nunca tinha falado com ele, nem nada do tipo, eu só lembrava, assim, de vista. Porque quando a gente vai sempre, no mesmo horário, no mesmo dia, a gente lembra das pessoas que tão lá na academia. Daí toda vez que a gente ia sair, elas falavam, ai, Jana, vamos chamar o Thiago, ai, não sei o que já. Ai, para, né, gente, meu Deus, não, nada a ver. Aí tá, daí teve um dia que elas me convidaram pra ir em um outro lugar, só que era bem no último capítulo daquela novela que passava as onze, Verdades Secretas, sabe? Da Angel e tal, enfim, daí era o último capítulo, eu amava aquela novela e eu queria assistir. Eu falei, não, não vou sair hoje, porque é o último capítulo de Verdades Secretas. Daí elas, ai, vamos, vamos, não sei o que, vamos depois, não sei o que. Eu falei, tá, o Thiago vai, daí elas falaram, acho que elas falaram o que ia. Eu falei, ah, então eu não vou, não sei o que, porque eu não queria me encontrar com ele. Daí, enfim, elas falaram que ele não ia, não sei o que, daí depois de Verdades Secretas, eu fui nesse lugar. Aí ele não tava, deitava, fiquei de boa lá. Aí, de repente, quem aparece... Por que que você foi lá aquela noite? A Ana falou que tinha a Jana, que tava solteira. Daí, a Aninha começou a mandar mensagem enchendo o saco, falando que a Jana tava lá e tal. Só que eu tava com vergonha de ir, porque, tipo, eu já tinha visto ela em outro lugar e eu tava ficando com uma outra menina naquele dia. E eu não queria, porque, tipo, eu acho xarope isso, né? Eu fui pra lá, mas já sem esperança de nada, né? Ela só foi mesmo, era mais por causa do Dudu e da Aninha. Eu peguei a Amanda pelo braço e falei, Amiga, se você me deixar sozinha com ele, eu nunca mais olho pra tocar, eu vou ficar muito brava com você. Eu não quero ficar com ele, eu vou lá pra você. Daí, de repente, tava eu, a Amanda, e ele chegou lá pra conversar com a gente. Ele começou a conversar e a Amanda lá no meio, né, sem saber o que fazer. Daí tá, daí a Amanda saiu, queridinha. E daí tá, daí a gente começou a conversar naquela noite, conversar, e daí a gente ficou. Só que eu não queria ficar com ninguém, eu nunca tinha ficado com ninguém desde que eu tinha terminado meu namoro, porque era muito estranho pra mim ficar com outra pessoa. E eu pensei que quando eu ficasse com outra pessoa, eu ia me arrepender muito, sabe? Parecia que eu tava fazendo uma coisa errada, mas eu não tava. Enfim, daí eu fiquei com ele, e assim, foi muito bom, porque ficar com ele parece que me libertou. Tipo, Jana, tem um mundo lá fora, você não precisa ficar presa, triste, enfim. Aí isso me fez, tipo, sei lá, ficar mais leve. Na minha cabeça, o Thiago era, ai, sei lá, sabe aqueles galinhas? Tipo, que ficam com um monte de menino. Ai, eu pensei, ai, nada a ver, né? Ai, nunca mais vou ver esse guri na minha frente, deitado. Aí, quando a gente foi embora mais cedo, eu fui com a Amanda e o namorado. Aí, quando eu já tava em casa, ele me mandou uma mensagem. Tu lembra quem tu mandou? Não, o que tu mandou? O que eu mandei? Tu mandou assim, que beijo gostoso e aquele bonequinho. A gente ficou numa sexta, daí no sábado foi aniversário de uma amiga minha, eu fui, a gente nem se falou, nem nada. E no domingo, à tarde, ele me mandou um lápis. Só um emoji, assim, sorrindo. Foi esse dia que a gente começou a se falar mais, sabe? Daí a gente conversou bastante, sei lá, sobre várias coisas. Sobre o que ele fazia, o que eu fazia e tal. Ele ficava bravo, porque eu nunca mandava mensagem pra ele, era só ele que mandava. Aí a gente se encontrou algumas outras vezes, em festa, baladinha e tal. A gente sempre se falava por mensagem, eu lembro que eu fui pra São Paulo também, a gente nem tava namorando ainda. E a gente conversava muito, 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 muito. Só que assim, eu não tava levando muito a sério, porque eu não queria um relacionamento sério, eu não levava ele a sério. Ó, na real, amor, foi assim, ó. A Ana falava de ti pra mim e falava de mim pra ti. E tu queria ficar comigo para te ficar se fazendo de cu doce. Eu te achava muito lindo e que eu tinha vontade de ficar com você, era fato, só que eu tinha medo de me arrepender. Daí a gente ficou, na primeira vez. E aí eu mandava mensagem pra ela, pra puxar assunto, porque ela nunca puxava assunto comigo. Daí eu queria falar com ela e ela era chatinha, porque ela não falava comigo. No começo ela só me respondia. Do que tu tá indo? Não tem graça isso. E daí, tipo, só que ela não puxava assunto, só que toda vez que a gente conversava, ela começava a conversar um monte e falava um monte e não parava de falar. Ah, tu não! Eu falava também, mas, tipo, tu só não queria puxar assunto, mas tu falava um monte quando a gente vinha, só que não queria dar o braço à torcida de puxar assunto. E aí foi até o dia que eu falei pra ela que eu não ia mais ficar puxando assunto com ela, porque ela só me respondia, ela nunca puxava assunto comigo. Daí foi onde ela começou a vir falar comigo. Aí ele veio me dizer que já tinha até mostrado uma foto minha pra mãe dele. Daí, assim, ó, do nada, um dia eu tava em casa e ele me mandou uma foto dele no treino, tipo, deitado. Não, mas não foi do nada, foi porque tu perguntou. O que que você tá fazendo? Daí eu falei que eu ia treinar e tal, e daí eu peguei, mandei uma foto, Horas. Ah, daí, assim, tudo que ele fazia... Mas tu também mandou foto pra mim. Depois... Mas mandou, Horas, para de ficar se fazendo. Ah, eu tava interessada, né? Tá bancando é difícil aí, mas não foi nada assim. Ah, mas eu tava interessada também, depois eu achei muito bonitinho quando ele me mandou a foto. Só que, assim, toda vez que ele me mandava uma foto, teve uma vez que ele me mandou uma música, Toda vez que ele fazia uma coisa assim, eu pensava, ah, ele faz isso com todas. Tipo, assim, eu tava gostando dele, tava, tipo, gostando de... Dessa sensação de alguém me mandando mensagem, do cara gato interessado em mim e tal. Só que eu não queria dar o abraço a torcer. E sempre alguma coisa vinha na minha cabeça que ele fazia isso com todas. Daí ele começou a me mandar um monte de musiquinha romântica. A primeira música que ele me mandou foi Envolvidão, do Rael. Quando eu tava em São Paulo, ele postou no Facebook dele a música do Rael, Envolvidão. Aí ele só na... É... Amor, para. Fez um mês que a gente tava ficando. Aí um dia ele, tipo, era no meio da semana. Tipo, sei lá, uma quinta-feira. Não, mas entre isso aí a gente se viu várias vezes, amor. Senão todo mundo vai ficar pensando que a gente... Que do nada, tá ligado? Eu fiquei contigo uma vez e a gente ficou outra vez. Não, a gente se viu várias vezes. No final de semana, no dia de semana. No dia de semana a gente se viu várias vezes, assim, nesse meio tempo. Tipo, do lance que a gente ficou a primeira vez, até ela ir pra São Paulo e depois até isso. A gente se viu várias vezes. A gente ficava bastante. Daí um dia, durante a semana, ele me mandou uma mensagem pedindo pra eu descer. Que eu morava, né, no apartamento e tal. E daí ele pediu pra eu descer. No meio da semana. Tipo, nem maquiada eu tava. Eu tava toda cagada em casa. Daí tá, fui lá, desci, entrei no carro. E de repente, ele vem com um buquê de flores e um cartãozinho. Daí eu achei que era só um buquê de flores. Eu juro pra vocês. Daí tava escrito assim... Tava escrito uma frase em inglês. De alguma música que ele tinha me mandado. E quer namorar comigo? Daí eu aceitei. Só que, assim, eu não tava assim bem certa do que eu queria, sabe? Tipo, tava muito confuso pra mim. Só que ao mesmo tempo ele tava me fazendo muito bem. E eu aceitei. Eu falei sim, não sei o quê. Foi super bonitinho. Só que depois eu fiquei muitas horas, assim, matando na minha cabeça. Meu Deus, Junaína. O que que tu tá fazendo? E era isso que passava pela minha cabeça, assim. Eu comecei a namorar com ele. Mas eu não queria me apaixonar. E daí foi indo. E assim, o Thiago foi me conquistando aos poucos. Porque o Thiago tem uma qualidade, assim, que eu sempre admirei muito nele. Ele é muito companheiro. Ele, tipo, tu fala, ai, vamos em teu lugar, ele vai. Se eu queria ir num lugar onde só tinha amigos meus, ele ia. Tipo, não tinha problema pra ele, sabe? E eu gostava muito disso nele. Gosto, porque ele ainda é assim. Muito companheiro. E foi isso que começou a me deixar apaixonada por ele. A começar a admirar ele cada vez mais. O que foi? Nada. Você vai chorar? Não. Eu acho que ninguém, na real, acredita muito em algum relacionamento que vai ter no começo, assim. Ninguém acredita que vai dar certo, qualquer coisa assim. Acho que com o tempo a gente vai se apegando e gostando mais da pessoa. E comigo não foi diferente. Quando a gente ficou pela primeira vez, acho que ninguém cria a pretensão de que vai ser o amor da vida. Ou que vai ficar bastante tempo junto, alguma coisa assim. Acho que a gente acaba ficando mais pela parte externa da pessoa. Pelo que a gente acaba vendo e se é bonita ou se não é e tal. São N atributos que agradam a gente, mas todos externos, sabe? E quando a gente vai conhecendo mais a pessoa, vai convivendo mais, vai conversando mais, acho que é aí que a gente começa a se apaixonar. E comigo não foi diferente. Eu sempre achei a Jana bonita, sempre achei ela muito linda, muito simpática. E foi o que acabou me chamando a atenção primeiro nela. Só que com o tempo que a gente foi convivendo, a gente foi conversando mais, isso passou a ser a coisa menos importante no geral. Porque todo o carinho que ela demonstrava, a humildade dela, o esforço dela com o trabalho dela, tudo foi fazendo eu me apaixonar mais e ter mais vontade de ficar com ela. O lance de ter pedido ela em namoro tão cedo, com um mês e pouco que a gente estava ficando, pode ter parecido meio rápido e tal. Só que eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais, ou ter demorado mais pra pedir, mas no meu ponto de vista isso não faria tanta diferença. Porque era com ela que eu queria ficar. Então, eu acho que se eu demorasse mais, isso aí ia acabar adiando uma coisa que eu queria já. Por isso que eu decidi, por isso que eu comprei flor e tal. E fui num dia inesperado, justamente pra fazer uma surpresa, porque era o que eu queria. E depois ela me contou esse lance que ela também acabou aceitando meio na hora que eu pedi e tal, e depois ficou pensando. Mas eu acho que quanto mais a gente adia algumas coisas, mais a gente só pode estar perdendo, né? Então, de estar ficando pra estar namorando, eu acho que não ia mudar tanta coisa com relação ao comprometimento. Né? Né? E esse lance de companheirismo, eu acho que é importante, assim, em todo relacionamento, sabe? Eu acho que quando a gente procura uma pessoa pra ficar perto, a gente não tá procurando só a parte que envolve, tipo, a parte pessoal, a parte íntima de um casal. E sim, a gente tá procurando alguém que tenha todas as qualidades, os atributos que a gente procura em alguém pra passar o resto da vida. Seja, sei lá, fazer alguma coisa idiota, até... Até alguma coisa que seja, tipo, um detalhe bobo, assim. Como ir com amigos, mesmo sejam desconhecidos em algum lugar, mas simplesmente pelo fato de fazer companhia. É isso que eu penso sobre um relacionamento. Acho que se eu escolhi ela pra estar do lado, não foi só pra me aproveitar das partes boas de quando eu tô bem, ou de quando ela tá bem, mas sim pra ser um companheiro em todas as horas que ela precisa também. Desde passear com uma amiga em qualquer lugar, como, sei lá, ficar em casa, assistir um filme, alguma coisa assim. Tia... É, assim... Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Tipo, com relação ao lance dela, ao negócio dela não querer namorar e tal, eu acho que todo mundo tem essas fases, sabe? Logo quando todo mundo sai de um relacionamento, eu acho que ninguém termina um relacionamento pensando em se envolver com alguém ou alguma coisa assim. Eu acho que é certo também, sempre quando termina um relacionamento, tu tem um tempo pra cabeça, assim, pra cabeça e pro coração. Tu descansar um pouco esse lado, é, refletir um pouco sobre as coisas que quer, ou as prioridades que tem também. Eu também já namorei algumas vezes e tal, e sempre que eu terminei um namoro, eu não terminei pensando em ficar com ninguém. Eu acho que a gente acaba se machucando muito quando termina um relacionamento, E a gente acaba querendo passar um tempo sozinho e acaba ficando com medo também de se envolver com alguém. É, foi isso que ela passou, foi o que eu já passei também, e a gente acaba... É... Ficando meio rígido, meio duro pra essas coisas de estar aberto pra um novo relacionamento, sabe? Eu acho que é isso que acaba machucando bastante a gente e fazendo a gente ter muito medo. Mas, eu acho que acima disso tem que estar a vontade de ser feliz e de estar aberto pra um novo relacionamento. Porque da mesma forma que não deu certo, pode dar certo. E pra dar certo só vai depender das duas pessoas que estão num relacionamento, né? Não tem... ninguém de fora vai poder fazer com que a gente dê certo. Acho que só eu e ela mesmo pra saber se vai dar certo, pra batalhar se realmente quer que dê certo. Meu Deus do amor, você tá falando muito bonito, nem parece que tava com vergonha. Mas eu acho que, sei lá, acho que a gente dá certo, porque a gente procura, ao invés de ficar procurando defeito no outro, a gente procura sempre ver as qualidades, exaltar as qualidades do outro. Acho que é muito mais importante do que a gente tentar ou ficar reclamando dos defeitos, né? Acho que todo mundo tem defeito, assim. Se a gente parar pra ficar reparando nos defeitos dos outros, a gente nunca vai ser feliz, né? E a gente sempre... uma coisa que eu sempre falei pra Jana é que, pô, todo mundo briga, sabe? Todo casal briga. Tem gente que olha pra gente e acha que a gente não briga, a gente briga, briga bastante também. Só que acho que o que faz a diferença disso é o tempo que a gente passa brigado, sabe? Um tempo que um casal passa brigado, acho que é só perca de tempo, não adianta. É um tempo que o casal tá perdendo, que poderia tá fazendo qualquer outra coisa, poderia tá se divertindo, poderia tá brincando. E tá ali, um de cara feia pro outro, emburrado. Então eu sempre conversei com ela pra gente... Às vezes é difícil dar o braço a torcer, a gente não quer porque a gente acha que tá certo. E os dois sempre vão pensar assim. Então eu falei pra ela que, pô, por mais que esteja certo procurar dar o braço a torcer, pra gente fazer as fases logo, pra ficar numa boa. E eu acho que é isso que tem feito a gente dar certo. Porque a gente briga, dá 10 segundos e um já olha pra cara do outro e começa a rir. E começa a tirar sarro da cara do outro. E a gente vai indo assim. E eu gosto muito de todas as qualidades dele, da pessoa que ele é, foi o que me deixou realmente apaixonada por ele. Foi a forma como ele me trata e sempre me tratou. E sempre muito, muito companheiro, muito do bem, muito divertido, muito palhaço. Acho que é mais ou menos isso, se a gente se estender muito o vídeo vai ficar enorme, acho que já ficou. Mas é mais ou menos isso que a gente queria passar pra vocês, além de contar um pouquinho da nossa história. E dizer que pra um relacionamento dar certo, vai depender dos dois. Não só de você, não só do seu namorado. Vai depender dos dois, de os dois estarem dispostos a dar certo. De sempre ver o lado da outra pessoa. De não fazer com a outra pessoa o que você não gostaria que fizesse com você. E é isso. Né? Cabeção. Cabeção. E se vocês gostaram do vídeo, comentem muito aqui embaixo. Cliquem muito no gostei. Se tivesse um retorno legal de comentários, de likes, a gente pode gravar um outro vídeo batendo um papo sobre esse assunto, né? Quem sabe respondendo perguntas, não sei. Mas é isso. Muito obrigada, amor, por participar. Eu acho que as meninas gostaram. Vão gostar, não sei. Cliquem muito no gostei, tá bom? Pra gente saber se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos nesse estilo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, amor. Te amo. E um super beijo. Tchau. Tchau.